Oi gente, esse aqui se chama Mike, tá vendo? Ele faz dois dias que ele está assim, tá vendo? E ele era um cachorro perfeito há dois dias. Eu levei ele no veterinário, ali eu botei uma calça minha pra ele poder dormir, que ele tá dormindo aqui dentro de casa, não é meu filho? E eu gostaria muito que vocês vissem esse filme e pudessem ajudar Mike, porque Mike está precisando de ajuda para fazer exames de ressonância magnética e possivelmente uma operação, porque ele tá com esse problema nas patinhas e precisa fazer urgente, você vê que ele é um cachorro bem cuidado, esse que está aparecendo aí e tudinho, são os outros cachorros que estão com ciúme desse. Ele tá separado agora. Então, é desse jeito. Eu tô pedindo ajuda pra vocês, pra gente poder fazer esses exames de operação, contudo, que vai ser uma lapada, entendeu? Só de exames que eu fiz ontem, foi quase 500 reais. E a previsão aí é gasta mais de 5 mil reais nele aí, porque tem os exames de ressonância, de sangue e de outros exames que têm que ser feitos para poder se fazer a operação nele, tá entendendo? Para poder que essa doença não passe para as patinhas dianteiras dele, entendeu? Ele tá agoniadíssimo com isso aí. Entendeu? Então, é dessa forma. Eu sou Augusto Filho. Nas redes sociais eu tenho duas contas, que é Augusto Filho, empreendedor, e Augusto Filho, o novinho da internet. Estou pedindo a vocês ajuda, porque eu tô sem condições de bancar todos esses custos. E meu cachorro, ele foi, eu herdei esse cachorro, na verdade, esse cachorro era de meu filho, que faleceu há nove meses e está no céu. Entendeu? Então, me deixou esse cachorro aqui, mais um Poodle, entendeu? E eu não quero perder eles de jeito nenhum. Gostaria muito que vocês pudessem me ajudar. Né, Mike? Hein, Balento Rabai? Né? Ponto. Eu vou terminando aqui e esperando que vocês possam nos ajudar. Eu vou deixar a conta da vaquinha virtual que eu fiz, entendeu? Pra que vocês possam ajudar Mike aqui. Tá certo? Aí tem o... O depósitozinho tudinho aí no... No primeiro comentário fixado. Ok? Desse vídeo. Eu agradeço toda e qualquer contribuição e oração por ele. Tá? Ele é muito importante pra mim. Apesar de toda vergonha que isso realmente é um negócio assim que eu não queria fazer, mas... Por Mike, eu decidi fazer. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. Doe, ore pra nos ajudar. Eu lhe agradeço profundamente.